Quer dizer, essa chapa de Fátima ao governo e Rogério para o Senado, essa chapa começa a ser levada a partir de Ezequiel para outros lugares, para outros prefeitos no interior? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, vocês que nos acompanham. Micarla, essa mistura, a chamada mistura de cores, que o próprio deputado Ezequiel falou no palanque, lá na convenção do PT, é apenas um repeteco do que está acontecendo no Rio Grande do Norte todo. A gente está vendo aí que ninguém está afinado, não existe mais aquela questão, até porque ideologia, eu quero uma para viver, não existe mais. Todo mundo tem o seu interesse, então um candidato a governador nunca é de acordo com o candidato a senador, aos deputados, então eu quero que apareça, eu faço um desafio, que apareça uma pessoa a dizer assim, eu vou votar numa chapa de cabo a rabo da mesma linha ideológica, não existe isso porque a própria chapa não tem a linha ideológica. Então o que acontece aí com Ezequiel, com Fátima Bezerra, é o que está acontecendo no Rio Grande do Norte todo. O deputado Ezequiel vem alinhado com a governadora Fátima Bezerra desde 2018, quando no segundo turno apoiou a eleição da governadora, indicou secretários no governo, nunca rompeu, continuou, a governadora quis ali atrás que o deputado Ezequiel fosse o seu candidato a governador, a senador nessa chapa de reeleição, só que aí o deputado Ezequiel já era afinado desde o primeiro turno das eleições de 2018, com o, então, naquela época, candidato a deputado federal Rogério Marinho. Então eles seguiram afinados também, e ali houve uma promessa de Ezequiel, um compromisso de Ezequiel com Rogério Marinho. Então o que acontece é que Ezequiel segue apoiando a governadora, apoiando Ezequiel, assim como a gente vê a governadora, com o apoio de vários prefeitos que também apoiam o Rogério Marinho e não apoiam o Carlos Eduardo, que é o candidato dela. E aí, Micaela, é o que temos para hoje. A eleição vai acontecer exatamente dessa forma. Ideologia, quem cobrar é porque não está entendendo nada da política, não só do Rio Grande do Norte, mas do Brasil. Você que está nessa vibe aqui do Jornal do Dia, eu quero saber de você, e aí o que você acha? Lula e Bolsonaro, os principais adversários, não querem debater. E aí, o que está faltando? É porque está tudo muito, apesar de eles serem muito diferentes, estão muito iguais e não querem participar? Micaela, para começar, eu sou muito tranquila, né? O nosso meio é pouco tranquilo, mas eu sou muito tranquila. Até porque tenho poucos interesses em resultados, né? Estou aqui só acompanhando. Micaela, eu acho que essa questão do debate é uma questão que começa ali por Bolsonaro. Bolsonaro, desde a primeira eleição dele, ele fez de tudo para não participar do debate, porque a gente sabe, é muito consistente que Bolsonaro não tem consistência. Bolsonaro tem muita raiva da imprensa, tem muita raiva de jornalistas, porque ele teme aquelas perguntas inteligentes que jornalistas possam fazer a ele, sem combinar antes, como acontece com o entorno dele, e ele não saber responder. Bolsonaro é vazio, ele não tem consistência. Então, num debate, ele se perde, mas se perde feio. E aí, ele já de cara diz que não quer o debate, como não quis na primeira eleição dele. Para Lula, eu acho que Lula até iria para o debate. Para Lula ficou confortável. Por quê? Porque Lula vive o drama da Lava Jato e sabe que num debate o drama da Lava Jato será exposta. E ele terá que responder perguntas que ele jamais gostaria de expor numa campanha política. Então, está ali, tudo combinado. Acertaram que ele não vai ter debate. Sem os dois principais candidatos, com certeza, os principais emissores de TV, os principais jornais não vão fazer debate. Isso vai repercutir aqui. Por quê? Porque a cabeça de rede, a cabeça das redes que a gente diz, no caso, a TV Ponta Negra, o SBT, o SBT vai e decide não fazer debate, porque os principais candidatos não vão querer fazer debate. A Ponta Negra vai acabar tendo que repercutir a cabeça da rede. E vai acontecer, sabe o quê, Micarla? O que aconteceu na eleição passada de governador, quando aconteceu isso, quando não aconteceram alguns debates, e aqui se dizia que o então governador Robson Faria tinha comprado as televisões para não se fazer debate. Então, o que vai acontecer é que as cabeças de rede não vão fazer debate, as emissoras locais não vão fazer debate, e agora vão dizer que a governadora Fátima, naquela época, era o governador Robson, está comprando as emissoras de TV, as emissoras de rádio. Então, o que vai acontecer, sem Lula e sem Bolsonaro, não acontecerão debates aqui também, nas emissoras com os nossos candidatos locais. Taísa Galvão, Gustavo Negreiros, amanhã vai ter, que é lógico, né, a gente quer vocês aqui de volta, mas amanhã, vamos colocar fogo no parquinho? Amanhã, aguarde, que amanhã a gente vai... Tem outros assuntos mais calientes para tratar. Oi, Taísa. Deixa eu só jogar um fósforo aqui. O senador Stevenson pode até não ser candidato a governador, mas ele já andou conversando com um médico chamado Geraldo Pinho para ser o vice dele. Fogo no parquinho. Gustavo Negreiros, obrigada pela sua participação, Taísa Galvão. Até amanhã e daqui a pouco.